Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, vai voltar. Quem tava com saudade, vai matar a saudade. Quem não tava, vai matar da mesma maneira. Depois de uma pré-temporada, eu acho positiva, né? Uma pré-temporada muito mais voltada ao mercado do que os treinamentos, já que foi um intervalo muito curto em relação ao trabalho do treinador Juan Carlos Osório com o grupo. Então, é ainda muito precoce pra gente avaliar se surtiu o efeito ou não. Mas de um bom mercado, de uma boa janela de transferências, trazendo o Matheus Gamarra, trazendo o Léo Godoy, trazendo o Bernardo Romeu Benítez, alguns retornos que geram o mínimo de expectativa, né? Jader, Babi, o próprio Julimar, o Atlético. Vai voltar a campo, o Atlético principal, ou pelo menos parte do Atlético principal, na estreia do Campeonato Paranaense, nessa semana. E a gente vai voltar a ter aquela rotina de jogo, inicialmente Campeonato Estadual, aí vai começar a Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, e lá pra abril o Campeonato Brasileiro. Por enquanto, é essa o calendário de temporada do Atlético, né? Uma temporada muito especial, por causa do centenário, vai ser iniciada com aquela expectativa de ver um Atlético voltando a brigas mais relevantes, voltando a buscar um protagonismo que, querendo ou não, foi perdido na última temporada, onde o time fez uma temporada muito abaixo do que se imaginava que poderia fazer, ainda mais vindo de uma temporada onde o clube foi finalista de Libertadores. E eu vou ser bem sincero com vocês, cara. Eu tô numa expectativa muito grande pra tudo que esse Atlético versão 2024 pode vir oferecer. Eu acho que, querendo ou não, a gente passou por uma boa reconstrução, contratando peças-chaves importantes. E a partir dessa reconstrução e de alguns jogadores que eu vejo que tem tudo pra crescer e entregar tecnicamente bem mais do que vinham entregando, e chegando realmente num auge técnico, e até o trabalho do Osório, que eu também vejo muito potencial, eu acho que a gente pode ter uma temporada competitiva e uma temporada com um futebol muito agradável. Então, eu vou dividir o vídeo em duas partes. Nessa questão de resultados, qual é a minha expectativa do Atlético de 2024 em relação a resultados. E primeiro, eu quero falar em relação a modelo de jogo, a maneira do time jogar, as estratégias que eu acredito que o Atlético vai seguir em 2024. Primeiro, eu acho que a gente tem que entender quem é o Juan Carlos Osório. Juan Carlos Osório é um técnico muito plural. Juan Carlos Osório é um técnico que ele não é fixo numa ideia de jogo, ele não é tão fiel a uma maneira de se ver o jogo. Então, ah, vai ser um jogo posicional, como a gente imaginava que seria com o Domi? Não. Vão ter momentos de jogo posicional, ou seja, o Atlético com a bola, os 10 jogadores no campo de ataque empurrando o adversário para trás, gerando bola de um lado para o outro até encontrar um espaço. Mas em muitos momentos vai ter um Atlético também se adaptando e optando por um modelo de jogo onde dá a bola para o adversário e busca reagir de maneira mais agressiva, saindo rápido da defesa, tentando chegar mais rápido ao ataque para pegar essa transição defensiva enquanto a defesa adversária está num movimento de correr para trás e o Atlético criar oportunidades a partir disso. E eu acho que o mais interessante é entre esses modelos de jogo, entre essas estratégias, eu vejo o Osório se adaptando e mais do que isso, vejo o elenco do Atlético se adaptando. Acho que o Osório vai ter um elenco muito versátil em relação a jogadores que podem jogar nas mais diversas posições, mas um elenco muito versátil também em relação a um time que se adapta às mais diversas estratégias, às mais diversas maneiras de se jogar uma partida de futebol. Se o Atlético tiver que jogar um jogo mais posicional, um jogo empurrando mais o adversário para trás, acho que a gente tem jogadores criativos o suficiente para encontrar esses espaços. A gente está falando de um meio campo que pode ter Fernandinho, um meio campo que pode ter Zapele, aí você tem o Christian, aí você tem o Canobi, aí você pode ter a chegada do Unicão, você tem jogadores muito fortes pelo lado, como o Godoy, como o Peterson chegando agora, é um garoto de habilidade, Bernardo Romeu é um jogador de habilidade. Então você vai vendo que o Atlético é um time de muitas possibilidades criativas. E isso faz com que o Atlético se sinta confortável quando for encarar uma defesa mais fechada, e levando em consideração da maneira como o Atlético é visto, principalmente em competições onde ele é muito relevante, como é o caso da Copa Sul-Americana, ele vai encontrar muitos adversários fechados. E é importante que ele saiba jogar dessa maneira, e acredito que ele tem jogadores suficientes para jogar dessa maneira, sim. Jogando de maneira mais transicional, jogando no bate-volta, 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 eu também vejo o time muito preparado. O Eric é um jogador muito forte nas transições. Canobi é um jogador muito forte nas transições. O Léo Godoy é um jogador muito forte nas transições, saindo de trás para chegar na frente. O Christian é um cara que tem uma condução de bola muito boa, em dois, três toques, já está no campo de ataque, tem possibilidade da bola longa, o Fernandinho tem bola longa, o Zappelli também tem essa capacidade de acelerar o jogo. Então, a gente vê que os mais diversos jogadores se adaptam nos dois modelos, em contextos diferentes, em situações diferentes, mas situações que eles também se sentem confortáveis. E eu acho que isso vai, de alguma maneira, potencializar esse Atlético ao longo da temporada. Existe uma expectativa não só da produção ofensiva, mas de um Atlético se defendendo melhor, de um Atlético se protegendo melhor. E para isso a chegada do Matheus Gamarra, mas mais do que isso, é uma expectativa que o sistema defensivo todo do Atlético, que começa lá na pressão inicial do time, seja um sistema defensivo mais coeso, mais equilibrado, com jogadores mais intensos, já que é uma das bases do jogo do Juan Carlos Osório, dele cobrar mais essa intensidade, cobrar mais essas movimentações, cobrar mais essa maneira de competir. competir, eu imagino um Atlético que saiba guerrear mais, consiga ter o controle de jogo, mas saiba guerrear mais, e isso acaba refletindo na defesa, com uma defesa que garanta mais possibilidades para o Atlético. Como assim, Thiago, garanta mais possibilidades? Que o Atlético possa ganhar de 1 a 0, que o Atlético possa, em alguns momentos, se fechar mesmo, até para essa proposta um pouco mais reativa, é importante quando você se fecha, você se garanta defensivamente, sabe? E pega esse adversário desguarnecido, então, é olhar para frente, óbvio, acho que o Atlético tem essa identidade ofensiva, e o próprio trabalho do Juan Carlos Osório também parte dessa identidade ofensiva, mas eu acho que a gente não pode deixar de olhar lá para a defesa. Acho que ainda fica, faltando na montagem desse time, um camisa 5 que proteja melhor essa entrada da área, acho que pode também ter mais um meiazinho ali de chegada, levando em consideração a juventude de Isabel e Christian, mesmo assim, acho que chegaria mais para concorrer do que para ser um titular absoluto, levando em consideração a saída do Vitor Bueno, e óbvio, a chegada de um camisa 9 que não deixa de ser uma expectativa para o Atlético, não deixa de ser uma esperança que chegue um camisa 9 e que potencialize ainda mais os planos do Atlético, que é um clube que precisa brigar por coisas grandes em 2024. É um ano muito importante na história do clube, e o centenário do Atlético não pode passar em branco, não só pelas promessas que foram feitas, mas por toda a importância que tem na história do Clube Atlético Paranense, que lutou muito, que tentou muito, de várias maneiras, chegar com uma relevância única no futebol brasileiro, no seu centenário, e acho que consegue. O maior clube fora do eixo, o clube fora do eixo, que conseguiu romper todas as barreiras. Acho que falei bastante sobre equipe, até a questão do Campeonato Estadual, que é importante a gente ressaltar, que vai ser um elenco em muitos momentos, utilizando jogadores da base, utilizando jogadores que voltaram de empréstimo, então, existe a expectativa do Atlético principal, conseguir se reforçar com esses jogadores, que também vão ter oportunidade no Campeonato Estadual, então, mais minutagem para Jader, ver se o Jader explode, consegue reforçar o elenco principal, mais minutagem para Julimar, ver se o Julimar explode, e consegue reforçar o elenco principal, uma minutagem maior para o Babi, então, acho que esse elenco do Campeonato Estadual, ou esse time que, em mais momentos, vai acabar sendo utilizado para não desgastar tanto o elenco principal, eu tenho certeza que vai também ser um momento curioso da temporada, que explode, que não explode, quem vai conseguir ter uma sequência boa, quem não vai conseguir ter uma sequência boa, para deixar o elenco do Atlético ainda mais numeroso, deixar o elenco do Atlético ainda mais capacitado para as brigas mais importantes da temporada, a gente lembra, ano passado, como foi difícil o Atlético, com um elenco tão curto, tendo que disputar Copa Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, isso acabou tendo um preço muito grande, com lesões, com os desfalques, e em momentos muito importantes da temporada. Boto minhas fichas no Jader, no Campeonato Paranaense, é um dos garotos que eu tenho mais curiosidade de ver explodindo, acho que o Julimar, pelos lados, também pode ser um jogador a dar um bom retorno, é um jogador muito bem avaliado internamente, então existe uma expectativa muito grande, que essa boa avaliação interna seja vista também pelo elenco do Osório ao ponto de ser mais um jogador entrar nessa rotação, nesse rodízio, que vai ser muito comum no trabalho do Rui Carlos Osório. Agora, acho que a gente já deu uma boa passada no elenco do Atlético, nas potências do Atlético, no que a gente imagina, tanto em questão de estratégia, quanto em questão de... da maneira como o Atlético vai jogar, da maneira como o Atlético vai se adaptar na temporada, da maneira como o Atlético pode se impor. Agora, em questão de como eu imagino o Atlético nas brigas da temporada, eu não vou mentir que campeonato estadual, eu imagino o Atlético sendo campeão, acho que até pela diferença técnica que existe hoje em relação aos outros times, é natural que o Atlético saiba se impor, que o Atlético saiba ser absoluto no campeonato estadual. Muita gente leva um pouco em consideração no campeonato estadual, mas acho que é aquela competição que se o Atlético ganha, maravilhoso, não fez mais do que obrigação, mas se o Atlético não ganha, se inicia um momento conturbado logo no início da temporada. Então, além de utilizar vários jogadores, tentando entender quais jogadores estão mais prontos, facilitar a adaptação de alguns reforços, fazer com que o time ganhe ritmo para as principais competições, acho que existe uma certa pressão, uma certa responsabilidade por títulos. Copa do Brasil. Vai muito questão de sorteio. Acho que todos os mata-matas, acho que a gente pode botar a Copa Sul-Americana nesse quesito, tentar entender que vai muito na questão de sorteio, vai muito na questão de o quanto a sorte vai sorrir para o Atlético. Mas acho que existe um movimento do Atlético voltar a ser um time copeiro, pelo menos internamente, se olha e se entende que as Copas continuam sendo a maior possibilidade do Atlético brigar por títulos. Então, aquele Atlético forte mentalmente, aquele Atlético impositivo, aquele Atlético que sabe jogar os jogos mais importantes da temporada, ele vai precisar reaparecer, ele vai precisar não ser tão forte como foi em anos anteriores, 2022, 2021, 2018, 2019, também em 2024, no ano do centenário. E o Campeonato Brasileiro, eu acho que é muito circunstancial, levando em consideração as Copas. É muito difícil acreditar que o Atlético, nas Copas, vai dar tanta atenção ao Campeonato Brasileiro, ao ponto de fazer um Campeonato Brasileiro muito forte junto com as Copas. Então, acho que o Campeonato Brasileiro é aquilo de você ir pontuando o máximo que você conseguir, caindo das Copas, aí sim disparar. Sei que muita gente gostaria de ver o Atlético se dedicando ao Campeonato Brasileiro, levando em consideração que alguns elencos semelhantes ao Atlético, quando focaram na competição, tiveram um roteiro, um retorno muito grande, um roteiro muito positivo, mas eu acho que ainda não vai ser a temporada do Atlético focar no Campeonato Brasileiro. Se focar, acho que tem boas chances de pontuar, pontuar bem, se não perder tantas peças, se manter essa base de elenco, que é um elenco forte, que tem dois, três jogadores por posição. Lembrando dos reforços que a gente ainda falou que precisam chegar. Imagina uma temporada boa, imagina uma temporada positiva. Quero falar rapidamente de alguns destaques individuais. Tô muito ansioso pra ver como um time jovem pode crescer. Tô muito ansioso pra ver como um time de jogadores que eu vejo com muito potencial de virarem jogadores ainda melhores, crescerem e se estabelecerem. Acho que o Bento é um goleiro que pode se autoafirmar, porque acho que depende mais dele do que de qualquer outra pessoa como melhor goleiro do futebol brasileiro. Muita expectativa de como vai ser essa primeira temporada do Matheus Gamarra no futebol brasileiro. Se vai manter o nível da última Libertadores, onde enfrentou os times do Brasil e acabou indo muito bem. Conseguiu se impor contra o ataque do Fluminense, contra o ataque do Flamengo, mesmo o Olimpia em alguns momentos sofrendo alguns gols. mas o Gamarra individualmente foi muito bem. Aposto muito no crescimento do Esquivel na chegada do Léo Godoy pelas laterais. Acho que o Atlético volta a ter uma dupla de laterais de elite, de elite de verdade. Acho que você tem laterais um pouco distintos, o Esquivel construindo mais, o Godoy atacando mais espaço, mas acho que os dois se autocomplementam. Acho que no meio campo você tem muita qualidade. Tô muito curioso pra ver como vai ser a temporada de Zapele e de Christian. Acho que muito de tudo que o Atlético pode oferecer passa pelo crescimento desses dois, passa pelo fortalecimento desses dois, por esses dois se estabelecerem. Quero ver o Canobio continuando a crescer, continuando a evoluir, continuando a mostrar que ele é um jogador muito melhor do que se imaginava. Se ele continuar com esse processo evolutivo do que a gente viu em 2023, acho que a gente vai ter um atacante ainda mais poderoso, expectativa pelo Peterson, expectativa pelo Bernardo, Romeu Benete. Então acho que o Atlético tem um núcleo jovem muito potente, podendo ter o reforço do Jader, do Julimar, quem sabe do Dudu, quem sabe do, porra, enfim, do próprio Matheus Babi que pode se estabelecer. Então minha grande curiosidade na temporada também parte disso, de ter um elenco jovem, ter um time leve, ter um time que possibilita a rotação e mantém a força. então vejo 2024 com a possibilidade de ser um ano muito legal para o Atlético. Óbvio, pode dar tudo errado, pode dar tudo errado, mas eu tenho em um primeiro momento uma expectativa positiva. Vamos ver se vai se comprovar em campo, a gente está falando de teoria, né? A gente tem que tirar do papel e levar para campo, levar para a prática. Valeu, pessoal? Vai começar, a gente vai acompanhar tudo ao longo da temporada aqui no canal 3 pontos, não tenham dúvida disso. Forte abraço, valeu!